Ageu capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo, são 15 versículos apenas. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída, por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês, vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isto não chega para matar a fome, bebem, mas isto não dá para ficarem insatisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês, vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor, vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, este pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro, e porquê? Pergunta o Senhor dos exércitos, porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês, corre por causa de sua própria casa, por isso os céus retém o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos, fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor, então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu estou com vocês, diz o Senhor, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo, eles vieram, e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, era o vigésimo quarto dia, do sexto mês, do segundo ano, do reinado de Dário, amém. Pai querido, fala conosco, nesta manhã, através da Tua Palavra, nós abrimos o nosso coração, queremos aprender as Escrituras, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meus amados. Glória a Deus. Todos nós queremos ser abençoados, amém, meu amado? Não só ser abençoado, mas ter uma vida abençoada. Uma vida abençoada não é só uma vida financeira, próspera ou coisa assim, mas você ter satisfação no seu coração, você ter paz no seu coração, você deitar com a Tua consciência tranquila, você viver uma vida feliz, sim, você, eu sou abençoado por onde você andar, você está satisfeito com a sua vida, com as coisas que Deus tem dado a você. Todos queremos estudar aí, eu poderia falar para você, resumir, e dizer para você, a maneira de você ter uma boa vida aqui nesta terra, é você colocar a Deus em primeiro lugar. Isso é qualquer área da nossa vida, meus amados. Se você, isso eu falei a vida inteira. Se você quer viver uma vida de satisfação, uma vida alegre, uma vida plena, uma vida de alegria abundante, coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida. É isto. Esta é a mensagem, na verdade, aqui, que Ageu está dando neste primeiro capítulo aqui do livro que ele escreveu. Tudo isto que ele fala aqui, na verdade, o fato de colocar a Deus em primeiro lugar, aquelas pessoas lá da época de Ageu, sabiam muito bem disto, assim como eu e você, também sabemos disto daí. Todos nós sabemos disto daí. Para nós vivermos uma vida plena, para nós sermos felizes de verdade, para nós termos um coração cheio de paz e de alegria, o melhor caminho é colocar Deus em primeiro lugar. Todos nós sabemos disto daí, nós que somos crentes. Agora, entre o saber e a prática, muitas vezes há uma distância muito grande. Às vezes nós sabemos na nossa cabeça, mas nós não vivemos isto na prática da nossa vida, do nosso dia a dia, e era o que estava acontecendo com estas pessoas aqui também. Porque todos nós, todos nós cristãos, quando nós temos muito tempo de crente, de igreja, e a gente se lembra de como nós nos convertemos e começamos a vida cristã, e talvez o pastor fez um apelo e você veio à frente receber a Cristo e ficou emocionado, e foi batizado nas águas, e aquilo era maravilhoso para você, mas às vezes com o passar do tempo, com o passar dos anos, a vida vai mudando, as coisas vão mudando, o seu tempo vai ficando de uma maneira, sendo usado de uma maneira diferente. Quando a gente se converte, a gente quer ir para a igreja, parece que todos os dias. Eu queria ir para a igreja todos os dias, era abrir a igreja, fechar a igreja. Quando o pastor chegava, quantas vezes eu me lembro, quando eu me converti em uma igreja quadrangular, uma igreja pequenininha de uns 100 membros, quantas vezes eu chegava na porta da igreja com a minha Bíblia, e ficava ali sentado na sarjeta esperando o pastor chegar para abrir a igreja. Quantas vezes? E sempre era o último a sair, juntamente com um grupo de irmãos, era sempre assim, a igreja fechava, o pastor entrava no carro e ia embora, e eu ficava com um grupinho de irmãos, nós ficávamos ali na rua conversando, porque ali era para nós uma segunda casa nossa. Nós amávamos aquele lugar lá, estar na igreja, na casa de Deus. Às vezes o tempo vai passando, a vida vai mudando, a correria da vida. Você tem agora uma carreira, tem a família para cuidar, isto e aquilo, e já não vai assim na igreja tanto. Enfim, vai quando dá, sobra um tempo. Na verdade nós todos continuamos crendo que nós devemos colocar a Deus em primeiro lugar, mas muitas vezes em nossa prática da vida, isto não é uma realidade. Agel, ele foi um profeta pós-exílio, depois que Israel esteve no cativeiro na Babilônia por 70 anos. Poderia colocar a conologia aqui para vocês, quando Nabucodonosor invadiu a terra de Israel, o império babilônico invadiu a terra de Israel, no ano 597, 605 antes de Cristo, na verdade houveram 13 invasões, eles invadiram Israel no ano 605 antes de Cristo, depois uma segunda invasão no ano 597 antes de Cristo, e finalmente no ano 586 antes de Cristo, eles destruíram completamente a cidade de Jerusalém. Os babilônios invadiram a cidade, destruíram os muros da cidade, destruíram o templo, tacaram fogo no templo, levaram todos os utensílios de ouro e de prata que haviam no templo para a Babilônia, levaram o restante como escravos, muitos já tinham ido como escravos, anos atrás, mas no ano 586 houve a queda total de Jerusalém e de Judá de Israel. Foram levados para o cativeiro, Jeremias havia falado que eles ficariam no cativeiro durante 70 anos, 70 anos no cativeiro. E no ano 538 antes de Cristo, depois que o império babilônico caiu pelo império medo persa, o livro de Daniel fala isto daí, os persas vieram, mataram a Belsazar em Daniel 6, tomaram a terra, então o rei Ciro, ele faz um decreto e ele diz assim, o Senhor Deus dos céus me deu uma ordem para que se construa uma casa para ele na cidade de Jerusalém. Então o rei Ciro, ele dá uma ordem aos judeus, quem quiser voltar para a sua terra e construir um templo ao Senhor, seu Deus está liberado para ir embora, podem ir embora para a sua terra. Ele falou assim, eu vou dar madeira, eu vou dar ouro, vocês vão pegar ouro com seus vizinhos, ouro e prata, e vão para Jerusalém construir uma casa ao Senhor. Deus é incrível porque, 200 anos antes, quando você lê o livro de Isaías, que foi escrito 200 anos antes disto daí, no livro de Isaías há uma palavra lá que diz assim, eu ordenei a Ciro meu servo, mande o meu povo voltar para a minha terra. 200 anos antes, Deus dá o nome do rei que iria mandar Israel voltar a Ciro, o que aconteceu? Eles voltaram cheios de alegria, até um dos salmos, quando lembra no futuro esta passagem, eles escrevem, o salmista escreve lembrando desse tempo, ele fala assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Ele está se referindo a isto daí, mais ou menos 50 mil judeus voltaram para Jerusalém, 50 mil judeus voltaram para Jerusalém, liderados por um homem chamado Zorobabel, que seria o governador da terra, estava indo para governar, descendente do rei Davi, e um segundo homem chamado Josué, o sumo sacerdote de Israel naquela época, eles voltaram e com eles voltaram aproximadamente 50 mil judeus, para a sua terra, para Israel, com o propósito de edificar o templo ao Senhor e adorar a Deus. Quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que eles, a primeira coisa que eles fizeram foi construir um altar, e começaram ali a oferecer os holocaustos, de adoração a Deus. E então, a Bíblia diz que em um período mais ou menos de um ano e pouco, eles lançaram os fundamentos, Esdras fala isso no capítulo 3, eles lançaram os fundamentos do templo, e lançaram os fundamentos do templo, para ali levantarem o templo ao Senhor, lá no Monte Moriá em Jerusalém, onde está aquela mesquita hoje, a cúpula dourada lá, eles fizeram isso daí. A Bíblia diz lá em Esdras, que houve uma mistura de gritos de alegria e de choro. Choro por parte de alguns velhos que haviam voltado, e que haviam visto o templo de Salomão, como fora magnífico, e que agora estava tudo em ruínas, o choro de lembrar do passado, de glória de Israel, e agora estavam ali naquela terra devastada, e ao mesmo tempo, muitos outros, gritando de alegria, porque o Senhor havia trazido-os de volta a sua terra, porque Deus é fiel, para com o seu povo. A Bíblia diz que havia uma mistura, e que não dava para entender direito, o que estava acontecendo, porque eram gritos de alegria, misturados com lágrimas e gritos de choro, de pessoas, naquele dia tão especial, quando eles lançaram o fundamento do templo ao Senhor. Acontece que, acontece que, os que moravam na terra, Israel ficou 70 anos longe daquela terra, e agora voltaram. E ali naquela terra, ficaram outros povos morando. Os babilônios, eles pegavam povos em um lugar, punham em outro lugar, pegavam povos daquela terra, punham em outra terra, e quando Israel chegou lá, havia povos lá, samaritanos, pessoas que não eram judeus, morando em toda aquela região. E aquelas pessoas chegaram, isso está no livro de Esdras, que é contemporâneo deste aqui, um pouco antes de Agel, essas pessoas falaram para os judeus, para Zorobabel, olha, nós queremos também participar, queremos construir um templo ao Senhor Deus de Israel, porque, esse Deus da terra é o nosso Deus, mas na verdade, o Deus deles não era o Deus de Israel, o Deus deles eram outros deuses da terra. Então, Zorobabel falou, não, nós vamos construir um templo ao Senhor, nós não precisamos que ninguém nos ajude a construir. Eles queriam construir um templo, mas um sincretismo religioso, é um templo para o Deus, e vocês, mas é um templo para o nosso Deus também. E Israel não quis isso daí. Isso provocou fúria naquelas pessoas lá, que mandaram uma carta, para o rei, que agora não era mais Ciro, para o rei lá na Babilônia, e falando o seguinte, olha, este povo que está aqui, eles querem reconstruir a cidade de Jerusalém, e procure aí nos livros de vocês, das crônicas, e vocês vão descobrir que este povo, é um povo rebelde, eles tiveram reis poderosos, que dominaram toda esta região toda, se eles construírem a cidade, eles vão se rebelar contra vocês, e não vão pagar mais impostos. E quando o rei, que estava lá no lugar, lá de Ciro, ele viu o que estava acontecendo, ele leu lá os relatórios, ele falou, é verdade, então mandem mensagens lá, para pararem a construção, para não construir em templo nenhum. Quando as notícias chegaram, os inimigos do povo de Deus, foram lá com as cartas, e falaram, olha, a carta do rei é para de construir, não é para construir nada. E a Bíblia diz lá em Esdras, que eles colocaram conselheiros, para desanimarem as pessoas, para desanimar o povo. E com isto o povo parou de construir, parou de construir. Cada um pensou o seguinte, bom, a melhor coisa que nós temos a fazer, é cada um de nós cuidar da nossa própria vida. E, vamos arrumar encrenca, para quê? Por que que eu vou confrontar autoridades, ou por que que eu vou fazer algo, que está tendo uma oposição, acho que não vai dar certo. Às vezes na nossa vida, isso também nós, nós achamos queridos, que os nossos sonhos vão acontecer sem lutas, e não é verdade isto daí. Você pode sonhar, você pode planejar, você pode ter promessas de Deus, Deus pode falar com você em sonhos, em visões, em profecia, Deus pode se revelar a você, que vai te abençoar, vai fazer isto e aquilo, mas isso não quer dizer, que não vai ter lutas, muitas vezes vai ter tempestades, imensas, temporais, para você passar. mas, a gente às vezes acaba, vendo o tamanho dos problemas, e as lutas, e tudo isto daí, e começamos a pensar, bom, acho que talvez não seja isso, que Deus queira, eu acho que eu vou me acomodar, aqui mesmo, bem que eu tentei, mas teve tantos problemas, bem que eu tentei, mas veio tanto desânimo, bem que eu tentei, mas até gente da igreja foi contra, bem que eu tentei, mas, eu acho que não vai dar certo. E o povo ficou desanimado. Praticamente 16 anos se passaram, 16 anos, bastante tempo, até que no ano 520, surge um profeta, chamado Ageu, um homem velho, que possivelmente, possivelmente tinha visto o templo antigo, a gente lendo o livro, a gente percebe que ele era velho, e logo em seguida, um outro profeta, começou a pregar também, chamado Zacarias, este era jovem, e os dois pregaram. E Ageu, ele prega quatro mensagens, em cinco meses, aqui, o livro de Ageu, é bem datado, se você ler, são duas folhas, só dois capítulos, ele dá a data, o dia exato, o mês exato, do rei que era, de maneira que você consegue, traçar o dia exato, no calendário, a que ele deu cada palavra dele, durante esses cinco meses, no ano 520, do rei Dário, o rei Medo Persa, que estava lá. Então, nós temos a data, o que acontece? Ele apareceu, trazendo esta mensagem, do capítulo primeiro, e exortando as pessoas, a respeito, do que eles, deveriam fazer, que eles deveriam analisar, a vida deles, e ver o que estava acontecendo, nesses últimos, 16 anos, porque na verdade, quer dizer, essas pessoas, elas amavam a Deus, assim como eu amo a Deus, você ama a Deus? Sim, você ama a Deus, a gente ama a Deus, você acha que foi fácil, para essas 50 mil pessoas, deixarem a sua terra? Eles ficaram 70 anos do cativeiro, a grande maioria deles, nasceram lá, a grande maioria deles, nasceram na Babilônia, cresceram na Babilônia, estudaram na Babilônia, casaram na Babilônia, construíram a sua casa, na Babilônia, tiveram o seu sítio, na Babilônia, plantaram na Babilônia, e agora, de repente, veio uma ordem, quem quiser ir, vá, muitos falaram, não, eu não vou, muitos ficaram na Babilônia, eu estou com a minha vida aqui, estabilizada, estes que foram, para Israel, eles, eles deixaram tudo para trás, eles deixaram a sua casa, para trás, eles deixaram o seu passado, para trás, eles deixaram, as construções, que fizeram para trás, para ir para uma aventura, de viajar, meses pelo deserto, para chegar a uma cidade, completamente destruída, durante 70 anos, não havia nada ali, mudado, toda a destruição, que foi feita em Jerusalém, estava do mesmo jeito, 70 anos depois, eles vão para lá, para começar a reconstruir a vida, começaram a construir uma casa, a construir um campo, a começar a viver, um sonho, porque eles acreditavam, em uma promessa, que Deus havia dado a Abraão, de que aquela terra, seria dada, aos filhos de Israel, essas pessoas, que foram para, voltaram para Jerusalém, elas voltaram, em um passo de fé, meu amado, porque elas acreditavam, em Deus, elas amavam a Deus, assim como eu, e você, também amamos a Deus, mas às vezes, as lutas na vida, faz a gente perder um pouco, o foco das coisas, faz a gente desistir dos sonhos, faz a gente, reinterpretar, aquilo que Deus falou, para nós, bom, talvez não seja bem, isto, que Deus queria, então, diante da oposição, do desânimo, das lutas, eles falaram o seguinte, bom, vamos, vamos cuidar, da nossa própria vida, o templo, a gente faz, em uma outra hora, mas, Deus havia dado, uma ordem, para Ciro, que eles deveriam, ir para lá, e construir o templo, mas, talvez não seja, para agora, aí a gente, começa a dar desculpas, para, procrastinar, para adiar, para deixar, para depois, assim é a nossa vida, a gente começa, a dar desculpas, para deixar, para depois, para o amanhã, para um dia, quando as condições, melhorarem, quando a economia, melhorar, quando as coisas, mudarem, e a gente, tira os nossos olhos, de Deus, que no livro, aqui, de Ageu, em dois capítulos, mais de dez vezes, fala, Jeová Savao, que é o Senhor, dos exércitos, e a gente, se esquece, de quem Deus é, sublime, que está sentado, sobre um alto trono, que os reinos, deste mundo, vão passar, que tudo, vai desaparecer, mas, que o seu reino, é inabalável, ele continua, sentado, reinando, sobre todas as coisas, e nós, nos esquecemos, disto, porque, o dólar, subiu, a bolsa, caiu, o real desvalorizou, a gasolina subiu, isto e aquilo, e a gente, coloca os planos, que Deus, um dia, encheu o nosso coração, a gente, coloca para algum dia, ou depois, ou daqui a um ano, ou daqui a dez anos, e os anos, vão passando, e a vida, vai rodando, e a gente, sem perceber, já se passaram, vinte anos, trinta anos, cinquenta anos, estamos no fim da vida, dezesseis anos, se passaram, então, Ageu, vem com esta mensagem, dizendo para eles, o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor, deve ser reconstruída, ainda não é o momento, para nós reconstruirmos, a casa de Deus, ainda não é a hora, de nós fazermos, a casa de Deus, as circunstâncias, não estão colaborando, não é a hora, e a Bíblia diz o seguinte, assim, olha, por isso, versículo 3, a palavra do Senhor, veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo, de vocês morarem, em casas luxuosas, enquanto este templo, permanecem ruínas, é isto, vocês falam, não veio o tempo, mas, acaso é tempo, de vocês construírem, casas maravilhosas, para vocês, enquanto, a minha casa, está completamente destruída, o que Deus estava dizendo, isso daí, que as prioridades deles, estavam erradas, porque, eles não estavam colocando, a Deus em primeiro lugar, na sua vida, eles estavam colocando, a sua vida em primeiro lugar, embora, eles sabessem, declarassem com a sua boca, Deus é o primeiro, na nossa vida, mas, na prática, de vida deles, os sonhos deles, eram apenas consigo, era a minha casa, era o meu dinheiro, era a minha viagem, era o meu carro, era os meus bens, era o meu futuro, era a minha aposentadoria, era isto e aquilo, era meu, eu, 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 minha família, a casa, eu preciso da casa, é para a minha família, eu preciso disso e daquilo, e aí, as desculpas, às vezes, até são boas desculpas, às vezes, são teologicamente, acertadas desculpas, mas, no fim da história, o que estava acontecendo, era o seguinte, primeiro eu, e depois Deus, era isso que estava acontecendo, é o que acontece, na maior parte das vezes, na nossa vida, é o que eu falei, a gente, quando se converte, a gente que é do grupo de evangelismo, da igreja, a gente é do grupo da praça, é jogante do grupo da música, a gente é do grupo do pandeiro, a gente é do grupo da bandeira, balançando na praça pública, a gente é disto, a gente é daquilo, a gente vem isso, a gente é daquilo, depois de um tempo, a gente não é mais de nada, a gente vem no culto, quando não chove, se não chover, a gente vai para a igreja, porque a gente vira de açúcar, depois de um certo tempo, de crente, é, nossa, nem vou lá, é tão calor, nem ar-condicionado, tem na igreja, aí você vê, umas fotos dos irmãozinhos, lá na igreja na África, sentado em um banquinho de madeira, debaixo de uma arvorezinha lá, com um pedaço de pau, de uma vassoura, fazendo que é violão, e cantando, e todo mundo levantando a mão, chorando, e você fala, meu Deus, o que aconteceu com a gente? É isso, na prática, a gente acaba ao longo da vida, pensando mais na gente mesmo, do que nas coisas de Deus, mais nos nossos projetos, nos nossos planos, nos nossos alvos, do que, o que Deus tem para a minha vida, o que eu posso fazer, como eu posso servir a Deus melhor, como eu posso cumprir o ID, de alguma maneira, na minha vida, como eu posso colaborar, de alguma maneira, como eu posso servir a Deus melhor, como eu posso ser um cristão melhor, como eu posso, eu posso ser útil, como eu posso ser as mãos de Deus, a boca de Deus, a presença de Deus, nesta terra, onde eu andar, como eu posso ser isto daí, a gente acaba, bom, a gente vai vivendo a nossa vida, eu tenho minhas contas para pagar, pastor, tenho aluguel, a água subiu, enfim, a luz subiu, eu tenho que pagar a luz, se não corto a luz, a minha correria da vida, o meu trabalho, e tudo isto daí, enfim, nós acabamos postergando, deixando para depois, as coisas de Deus, quando tudo se encaixar, e na verdade, querido, às vezes a vida passa, e as coisas, não se encaixam, não se encaixam, e a vida termina, e a gente não faz as coisas, que a gente poderia ter feito, então o profeta vem falando para eles, olha, não interessa os inimigos, o que eles falaram, não interessa os inimigos, se eles são fortes, não interessa se, você acha que não é o tempo, Deus Ele está dizendo para vocês o seguinte, vocês acham que é tempo de vocês, pensarem mais na vida de vocês, do que na ordem que eu dei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, olhem para a vida de vocês, segunda coisa que Ele diz aqui, olha, considerem o que tem acontecido com vocês, considerem o que tem acontecido com vocês, olhem para a vida de vocês, duas vezes Ele fala esta palavra aqui, olhem para a vida de vocês, faz uma análise, às vezes a gente precisa fazer uma análise da nossa vida, Ele diz assim, olha, vocês semearam muito, e colhem pouco, vocês comem, mas não se saciam, vocês bebem, mas não se saciam, vocês continuam com fome, com sede, vocês se aquecem, se põem roupa para se cobrir, mas não se aquecem, na verdade vocês ganham salário, parece que você colocou num saco furado, que chega o fim do mês, você está no vermelho, olhem para a vida de vocês, pensa, porquê que vocês estão assim? Ah, mas pastor, mas eu estou bem financeiramente, sim, talvez você esteja muito bem financeiramente, mas você é plenamente satisfeito, você tem certeza no teu coração, que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça, eu nasci para isto, eu estou vivo para isto, sabe porquê que eu não morri? Eu não morri porque Deus tem um plano na minha vida, e eu estou cumprindo o plano que Deus tem para a minha vida, será que é isto? Você tem certeza disso daí? Que você está vivo apenas porque Deus tem um plano para você, e você precisa saber, qual é este plano que vai trazer plena felicidade para você? Essa semana, duas semanas atrás, eu estava conversando com uma pessoa, ele foi jantar, um amigo meu, ele foi jantar com um empresário muito conhecido no Brasil, muito bem sucedido, que está doente, e ele falou, pastor, eu não tive argumentos para falar, o que você me fala? Porque ele é ateu, ele falou, Deus, que Deus, ele é bilionário, e ele não acredita em Deus, e ele está doente agora, uma doença grave, até, enfim, fazendo um tratamento, eu falei o seguinte, olha, às vezes as pessoas, elas podem falar, não acredito em Deus, não acredito em Deus, como eu já falei para você tantas vezes, depois que a pessoa morrer, no instante que ela morrer, não existe mais incrédulo, quando a pessoa fechar os olhos, ela se torna crente, não crente salvo, mas crente de que existe um mundo invisível, que ela nunca enxergou na sua vida, crente de que existe demônios, existe anjos, existe inferno, existe céu, ela vai saber, quando fechar os olhos, antes de colocar no caixão, ele já sabe, que existe um mundo invisível, e que ele não acreditava antes, às vezes as pessoas tem dinheiro, mas elas não tem, como diz aqui, comem, comem, mas, ainda tem uma fome lá, elas bebem, mas, ainda tem uma sede lá, é o que Salomão falou, o homem mais rico e mais sábio, ele falou o seguinte, olha, eu procurei tantas coisas, eu procurei nas artes, eu procurei na música, eu procurei na arquitetura, eu construí grandes coisas, eu fiz pomares, eu cristei, eu plantei coisas, eu cuidei de animais, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu teve ouro, e acumulei ouro e prata, como ninguém em Israel, eu tive mulheres e mulheres, cantores e cantoras, cantavam lá no palácio à noite, para me entreter, e a conclusão que eu cheguei é, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é que nem correr atrás do vento, e nunca alcança nada, é vazio, não adianta nada, há uma cama, num hospital, que ninguém pode deitar no teu lugar, meu amado, há uma UTI, que não tem dinheiro, que paga para colocar, vou colocar o meu funcionário, no meu lugar, não tem jeito, com todo o dinheiro, que a pessoa tem, às vezes ela tem lá, o vazio no coração dela, que não sai, por isso que, o profeta está dizendo, olha, analisa a sua vida, sabe, vocês construíram, vocês estão morando bem, mas na verdade, não é aquilo, não é uma satisfação, verdadeira no coração de vocês, falta alguma coisa, vocês comem, mas continuam com fome, vocês bebem, mas continuam com sede, vocês plantam, mas não é aquilo, não colhe aquilo, que vocês esperavam, vocês esperavam muito, mas veio a ser pouco, vocês, vocês pegam o dinheiro, e gastam dinheiro, gastam dinheiro, e está sempre apertado, está sempre, aqui que eu vou fazer, para pagar as minhas contas, por quê? Porque você tem um desejo consumista, de consumir, 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 isso é uma forma, de preencher um vazio, dentro de você, que nunca está satisfeito, com as coisas que tem, sempre precisa de algo novo, da roupa nova, para ser feliz, aí eu vou ser mais feliz, se eu comprar aquele tênis, se eu comprar aquela blusa, se eu comprar aquele carro, eu vou ser mais feliz, e na verdade, você acaba descobrindo, no final da história, de que, a insatisfação continua lá, se não o milionário, não se matava, se não todos os milionários, seriam plenamente realizados, e felizes, isso não é verdade, ele diz assim, analise a vida de vocês, pense, sabe qual é o problema de vocês? É que vocês estão colocando a Deus, vocês, na teoria, vocês dizem que o Senhor, é o primeiro, mas na prática, cada um de vocês, corre atrás das suas coisas, cada um de vocês, procura ver, a sua vida, a sua vida, é isso que acontece, ele falou, ah, mas na verdade, olha, Deus, ele falou assim, eu, eu com um sopro, eu dissipei as coisas, da vida de vocês, eu fiz com que não chovesse, sobre a terra, o Senhor fez isso sim, fez com que não chovesse, sobre a terra, para faltar o vinho, se você for ver aqui, os alimentos que eles mais usavam, o azeite, o vinho, para faltar isto para vocês, para ver se vocês acordam um pouco, sabe o que eles, a gente, a gente, eu me lembro o seguinte, na minha época, de mocidade, a gente, a gente, eu estudava na escola bíblica, a noite, todos os dias, segunda a sexta-feira, fim de semana, sábado e domingo, era igreja, né, então a gente tinha culto na praça, culto na favela, tinha sábado à noite, culto dos jovens, tinha reunião de oração, sempre uma hora, duas horas antes do culto, e a gente estava lá, aí domingo, tinha escola dominical de manhã, na parte da tarde, a gente ia fazer culto na favela, uma favela aqui em Guarulhos, onde, numa época, caiu um avião ali e tal, aquela favela, a gente fazia culto lá, ia com violão, tocava, cantava, pregava, expulsava o demônio, tudo isso daí, no domingo, depois do almoço, e domingo à noite, voltava para o culto, e chegava sempre, umas duas horas antes, que tinha uma hora, uma hora e pouco de oração, antes do culto, aí, nós começamos a ensinar, sobre prioridades, eu sou uma das pessoas, que ensina isto, quanta gente, na minha geração, perdeu a sua família, por se enfiar dentro da igreja, 24 horas, quantos pastores, perderam a sua família, por a viver, em volta da igreja, 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 não tinha tempo para a sua esposa, não tinha tempo para o seu filho, então, a igreja, nós viemos pregando, a seguinte mensagem, prioridades em sua vida, Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho, igreja em terceiro lugar, prioridades, eu ainda acredito nisso, mas, uma nova geração surgiu, e colocou esta, terceira parte, como se não tivesse nenhuma importância, quando você fala de igreja, Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, igreja, depois, que eu sou o templo, eu louvo a Deus na minha casa, e abandonaram a casa de Deus, é, é, mas, porquê que Deus, eles não poderiam falar o seguinte, olha, nós, Senhor, nós amamos o Senhor, o Senhor é o primeiro na nossa vida, nós estamos aqui, sim, nós estamos cuidando da nossa família, nós construímos a nossa casa, mas, ó, o Senhor é o primeiro na nossa vida, depois é a nossa família, e depois vem o templo, quando der certo, quando surgir um bom templo, a gente vai fazer o templo, para Deus não era assim, sabe porquê? Porque o valor que a gente dá, as coisas visíveis, representa aquilo que está no nosso coração, o valor que você dá a casa de Deus, pastor, eu sou a casa de Deus, Novo Testamento, você não lê o Novo Testamento? Sim, eu leio o Novo Testamento, sim, o valor que você dá a casa de Deus, representa, o valor que você dá a Deus, essa conversa, hoje em dia, de crente, ficar em casa, é porque você não dá a Deus, o primeiro lugar na sua vida, porque, você tem outras coisas mais importantes a fazer, isso, a pandemia, acentuou ainda mais isso daí, já vinha isso, já veio de alguns anos já para cá, de alguns anos para cá, em que as pessoas foram deixando, esse negócio de ir na igreja, de ser fanático, esse negócio de ir na igreja toda hora, esse negócio de evangelizar, essas coisas todas, a gente já há alguns anos, há 10, 15, 20 anos, nós viemos deixando, esse tipo de coisa, deixando, para a igreja ser um lugar assim, em que a gente vai, quando dá, a gente vai, porque Deus é o primeiro, na nossa vida, eu sirvo a Deus em casa, todo dia, eu amo a Deus, tal, mas, hoje, é raro crente, que fala de Jesus, para alguém na rua, é raro crente, que fala no posto de gasolina, e fala, você sabia que Jesus ama você, e que, Deus tem uma vida maravilhosa, para a sua vida? Pastor, eu não tenho cara de falar isso, para um frentista do posto, o que ele vai pensar de mim? A minha geração, não perdi a chance, jamais, a gente perdi a chance, não, eu vou perder, se ele morre, vai para o inferno, eu tive contato com ele, não falei nada, como assim? Então, queridos, às vezes, a gente, a gente sem perceber, a gente vai, a gente vai, deixando, eu tenho, analisado, eu estava comentando com o Daniel, aqui no teclado, para, poxa vida, eu tenho, às vezes, convite, eu faço parte de algumas organizações, fora do Brasil, tal, e, eu estava falando para ele, poxa, eu estou, eu estou, esse ano aqui, me desligando, assim, de algumas coisas, que, que, é bom, eu estar lá, gosto de estar lá, eles me pagam, para estar lá, me pagam, o que eu digo, é, me pagam, passagem, a Renata, ontem, essa semana, a pastor Renata, falando, uma organização, lá dos Estados Unidos, os irmãos que estiveram aqui, queriam que ela, Vanderlei, eu, a Célia, fôssemos para a África do Sul, eles pagam tudo, pagam passagem, pagam hotel, eu falei, querida, vocês, vocês vão, mas, eu não posso ir no momento, não tem tempo para ir, eu tenho outras coisas, que eu tenho pensado, poxa vida, eu tenho uma quantidade de anos pela frente, como alguns anos atrás, eu tenho que fazer uma decisão na minha vida, eu, eu comprava, muitos livros, muitos livros, eu ia para os Estados Unidos, as editoras me mandavam, todos os livros deles, eu tenho livros na igreja, livros em casa, eu não tenho onde pôr livros, e, é só que eu cheguei a seguinte conclusão, eu não consigo ler, eu leio 25, 30 livros por ano, em 10 anos, eu li 300, se eu tenho 3 mil, eu preciso de 100 anos para ler, e eu não vou viver 100 anos, talvez, então, eu tenho que começar a falar, não, eu preciso, selecionar melhor, o que eu vou ler, eu preciso, selecionar melhor, os lugares que eu vou, eu tenho, perguntado para Deus, esses dias mesmo, eu tenho, convites, por causa do conselho de pastores, convites de conselho de pastores, de reunião de pastores, toda semana, toda semana, para ir duas, três vezes por semana, o que o Senhor quer que eu faça, o que vai ser mais produtivo, o que eu posso produzir melhor, no reino do Senhor, o que eu posso usar melhor, o meu tempo, remir o tempo, remir o tempo, aproveitar as oportunidades, o que é melhor Senhor, não aquilo que, ah não, eu vou para outro lugar, eu vou conhecer um outro país, eu vou para outro lugar lá, estar com os irmãos, eles estão me pagando, eu não vou gastar dinheiro, eu vou estar lá com eles, e vou passar dois, três dias lá, e vou falar com eles também, mas, é isto, será que isto, é o que é o mais importante para mim? Eu, meu coração, continua no Camboja, pensando nos cambojanos, querendo fazer conferências lá, para ajudar os irmãos de lá, para plantar o Evangelho lá, eu continuo pensando em outros lugares, essa semana eu falei com um irmão querido, que se Deus quiser o ano que vem, nós vamos fazer uma conferência, na Tailândia, você pode ir junto, o que Deus quer? Pensa, analisa a tua vida, meu Deus, eu estou satisfeito, eu estou plenamente satisfeito, eu sou feliz, eu estou servindo a Deus, eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja, eu estou fazendo o meu melhor, para o Senhor, é isto, e a última coisa aqui, é que, olha só, quando Ageu deu esta palavra para eles, o governador Sorobabel, o sumo sacerdote Josué, e todo aquele povo que veio, eles não falaram o seguinte, quem é que esse cara aí, vim dar esta palavra para nós, apareceu de repente assim, Ageu, não há nenhuma menção dele antes, não há menção do nome de Ageu, ter vindo da Babilônia, entre os cinquenta mil, no livro lá de Esdras, tem uma relação de pessoas que voltaram, de líderes, não está o nome de Ageu lá, não há registro dele ter voltado junto, ele voltou junto, mas não há registro, de que, ah, o profeta Ageu voltou junto, não, de repente aquele homem velho surge, prega apenas quatro sermões, em cinco meses e desaparece, os líderes poderiam falar, quem que é esse, esse velho gagai? Sabe com quem você está falando? Eu sou sumo sacerdote, eu sou governador, mas não, aqueles homens de Deus, eles receberam aquela palavra, e a Bíblia diz, e temeram ao Senhor, e falaram, nós vamos obedecer a Deus, e o profeta falou para eles, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu estou com vocês, você quer ter Deus do teu lado? Obedeça a Deus em primeiro lugar, meu amado, obedeça ao Senhor, faça o melhor para Deus, sonhe coisas para Deus, eu sei que todos nós, temos a nossa vida, temos os nossos sonhos, queremos, temos os nossos projetos, para o futuro, tudo isso é ótimo, nós precisamos ter assim, só que, a gente tem que sempre se lembrar, que o nosso destino final, não é aqui, não é aqui, por mais que a gente sonhe, de repente, não abrir e fechar de olhos, nós não estamos mais aqui, é assim a vida, e a gente tem que saber disto, eles, eles obedeceram ao Senhor, e, e o Senhor falou, eu estou com vocês, e então eles começaram a reconstruir o templo, e fizeram o templo, agora três coisas, para nós terminarmos aqui, a primeira delas, não deixe que os obstáculos na vida, apaguem os seus sonhos, meu amado, não desista, porque tem obstáculos, qualquer projeto, que Deus tiver para a tua vida, qualquer sonho, você vai ter que ultrapassar barreiras, você vai ter que continuar, quando tudo diz para você parar, você vai ter que marchar, quando parece que não há, não há um lugar para onde você possa ir, você deve olhar para Deus, o Senhor dos Exércitos, crer nele, que Ele vai abrir uma porta, diante de você, e não desistir jamais, meu amado, não desista, não desista, uma palavra para mim e para você, não desista, o que Deus quer para mim? Não desista, o que Deus quer para a minha vida? Segunda coisa, não despreze os pequenos começos, quantas vezes eu falo isso, Zacarias fala isso, mas no capítulo 2, aqui no versículo 3, ou 4, no versículo 3, diz assim, olha, quem de vocês, que tenha sobrevivido, contemplou esse templo, na sua primeira glória, e como vocês o veem agora, por acaso não é nada, como nada dentro dos olhos de vocês, quem de vocês, que viu o primeiro templo lá, que Salomão fez, cheio de glória, um templo maravilhoso, quantos de vocês viram, e agora vocês, olhem isso aqui, isso aqui não é nada, que eles não desprezem, aquilo que agora, parece que é nada, porque toda coisa grande, começa pequena, você não, puxa vida, eu tenho sonhos no meu coração, que, ah, mas é tão pequenininha, a semente é tão pequena, querido, não desanime, faça, para a sua vida, no reino de Deus, faça, não desanime, porque, puxa, é insignificante, mas Deus tem algo, para cada um de nós, terceira coisa, que ele fala aqui, no final, aqui no capítulo 2, minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 8, capítulo 2, a glória deste novo templo, desta casa, será maior, do que a primeira, o que Deus está dizendo, o templo de Zorobabel, ficou, o segundo templo de Israel, o primeiro templo, foi Salomão que fez, o segundo templo de Israel, ficou chamado, de o templo de Zorobabel, que foi o templo, que Herodes, reformou, depois, na época dele, que demorou, mais de 40 anos, para deixar, suntuoso, e foi o templo, por onde Jesus entrou, e os discípulos, falaram assim, olha essas estruturas, aqui como são, era o segundo templo, chamado, o templo de Zorobabel, porquê que a glória, seria maior, porquê, mais de 400 anos depois, mais de 500 anos depois, o próprio Deus, o Filho de Deus, Jesus, iria entrar, pelas portas, daquele templo lá, e a glória, daquele templo, seria maior, do que a glória, do outro templo anterior, sabe porquê? Porque Deus sempre, tem coisas maiores, para nós, no amanhã, meu amado, Deus sempre, a gente não deve deixar, que, ah não, Deus, eu não tenho mais nada, para fazer, não, meu tempo já passou, não, agora não é a hora, não, Deus sempre, tem algo, melhor e maior, para a nossa vida, eu considero isso, para a minha vida, não é um jargão, evangélico, mas eu realmente, acredito, que sempre, as melhores coisas, da nossa vida, estão, no futuro, estão no amanhã, são as que eu vou fazer ainda, as nossas maiores obras, não foram as que nós fizemos, as nossas maiores obras, é a próxima, é aquilo que nós ainda, vamos fazer, é aquilo que Deus, enche o nosso coração, de sonhos, para fazermos, o ano que vem, esse mês que vem, hoje, amanhã, e daqui para frente, até nós sermos chamados, pelo Senhor, amém, meu amado, Senhor querido, em nome de Jesus, nós, ouvimos a tua palavra, nesta manhã, e a recebemos em nosso coração, o Senhor é um Deus, que cuida das nossas vidas, o Senhor é um Deus, que tem cuidado, de cada um de nós, Pai, nós realmente, precisamos, analisar, a nossa vida, qual é o propósito, analisar, os nossos projetos, os nossos sonhos, neste começo de ano, de dois mil e vinte e três, que o Senhor nos dá, novos dias, para vivermos, e que o Senhor, nos dá novas chances, se nós chegarmos, até o final do ano, o Senhor vai nos dar, mais de trezentos dias, para nós vivermos, da melhor maneira possível, Senhor, remindo do tempo, aproveitando o nosso tempo, aproveitando as oportunidades, e de alguma maneira, fazendo com que, a gente, sirva o Senhor, sirva os irmãos, ganhe vidas para Ti, estabeleça o Teu reino, nesta terra, seja fiel ao Senhor, é isso que eu sei, que o Senhor quer, das nossas vidas Senhor, cada um de nós, possa analisar, a sua vida, e falar, puxa, talvez começou o ano, tem tantas áreas, na igreja para servir, tantas áreas, para nos envolvermos, tantas áreas, para abençoarmos pessoas, e às vezes, a gente está, somente sentado, assistindo culto, e nós não queremos isto Senhor, nós queremos servir mais, eu, a minha vida Senhor, eu quero servir mais, eu quero, que o Senhor mostre para mim, os Teus projetos, para a minha vida, para este ano, ó Deus, para os próximos anos, que o Senhor esteja me mostrando, eu sei que a cada passo, que nós damos, mas, eu quero servir ao Senhor, melhor e mais, do que eu fiz, até agora Senhor, porque eu sei que nós somos, depois de tudo, nós somos, servos inúteis, às vezes, poderíamos ter feito, tanta coisa, e nós não fizemos Senhor, o tempo vai embora, o tempo não espera, e nós não temos como voltar atrás, Senhor, que cada um de nós, dê o melhor, para o Senhor, e que a gente coloque o Senhor, em primeiro lugar, em nossa vida, em primeiro lugar, nos nossos relacionamentos, em tudo que nós fizermos, em nome do Senhor Jesus, Amém.